Agora falar de economia, de boa notícia, loja nova da Rede Top inaugurada ontem ali no Belchior em Gaspar, hein? Comunidade do Belchior comemorou muito, tem melhorias ali naquele espaço, né? Para as pessoas fazerem boas compras, ó, o Balanço Geral teve lá, uma e quatro, balança aí para mim. A diretoria do Grupo Top deu as boas-vindas para as autoridades e para os moradores do bairro Belchior em Gaspar. A loja, que fica na rua Bonifácio Heinchen, foi reinaugurada. Com uma área construída de 2.200 metros e 1.000 metros de área de vendas, a loja passou por uma reforma completa, piso novo, ampliação do estacionamento com cobertura, equipamentos de refrigeração mais modernos, eficientes e sustentáveis. A operação ainda conta com terminais de autoatendimento. O objetivo é garantir que o cliente tenha uma experiência de compra mais rápida e agradável. É uma coisa que a gente empreza muito na nossa empresa, né? Pessoas em primeiro lugar, né? Foco no cliente e pessoas em primeiro lugar. O Grupo Top passa por uma fase importante de consolidação de marcas do mercado catarinense. Essa é a quarta loja que passa por reformas em 2024. Hoje, assim, a gente espera muito um bairro que está prosperando e a nossa intenção sempre é acompanhar esse movimento e buscar o melhor para os nossos clientes e também para os nossos colaboradores. As reinaugurações continuam e estão previstas mais duas para os próximos 60 dias, além da inauguração de uma nova loja no último trimestre do ano. A rede espera um incremento de 30% em 2024. Nós vamos ter agora no bairro Rio Pequeno, lá em Camboriú, a nova loja Tapreceira Tacadiz, uma loja ampla, grande, moderna. Também a gente vai ter agora as duas próximas lojas, são as duas reformas, tanto aqui na General Osório, que nós estamos investindo naquela loja também, vamos modernizar ela. E também temos a loja lá de Schmele, lá em Lontras, né? Da família Schmele lá em Lontras, que a gente está agora pronto para entregar aqui nos próximos meses aí a obra completa, pronta, uma loja linda, bonita, uma loja bem ampla, para atender melhor a população lá de Lontras também.